Atravessar, quer arriscar Já tens vários ciente, as 4M na pista E sem dramatizar, não se humilha Pois quando passa, você sempre chora e grita Não faça isso, de carona, egoísta A naveira lacrada, hoje tipo majestade De Fusca pra Bugatti, agora era ver vantagem 500 metros quadrados Contra a soma da garagem Impressionismo, sim, um futuro incerto Por isso, e se isso, acho o correto De azer, o estoque do perfume Mas pra zoar com sorrisos, o aroma do cardume Satisfação Hoje só praia livre da poluição No mar, no ar ou no chão Em Caimã, procuro uma mansão Galante, olha só, milionésimo milhão Galante, olha só, milionésimo milhão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Atravessar, quer arriscar Já tens vários ciente, as 4M na pista E sem dramatizar, não se humilha Pois quando passa, você sempre chora e grita Não faça isso, de carona, egoísta A naveira lacrada, hoje tipo majestade De Fusca pra Bugatti, agora era ver vantagem 500 metros quadrados Contra a soma da garagem Impressionismo, sim, um futuro incerto Por isso, e se isso, acho o correto De azer, o estoque do perfume Mas pra zoar com sorrisos, o aroma do cardume Satisfação Hoje só praia livre da poluição No mar, no ar ou no chão Em Caimã, procuro uma mansão Galante, olha só, milionésimo milhão 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 Vai Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Gira Gratula Или Gira 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 Pira ?". 22 i Gira Obrigado.